Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar nosso almoço do domingo, tá, pessoal? Vamos fazer frango com macarrão, tá? Isso hoje é frango com macarrão, né, Cris? É uma franguinha com arroz e com almoço simples. É, almoço simples nosso de domingo, tá, pessoal? Hoje não vai ter carne assada, não. Vai ter frango na panela, macarrãozinho, um arrozzinho branco. Tem que fazer o cascãozinho que eu gosto. E não vou poder correr, mas não falando, tá, pessoal? Tá? Então, fecha. Pessoal, estamos cozinhando a carninha aqui, ó. Aquela esquema de sempre que nós fazemos, né, ó. Já tá, tá, já tá cozinhadinho. Aqui, ó. Ó o bom e velho feijão. Ó, que tá passando pra ele ver. Vou fazer o macarrãozinho. Vou ver o que eu não vou fazer mais, tá, pessoal? Precisa ali. Ah, precisa fazer o omelete. Não é um dia, gente? Tá fazendo o ovinho mexido. Ó, vai fazer o omelete. O omelete com o omelete. É. Fazendo aqui. Uhum. Caiu pra fora, um pouco. Então, é isso aí, pessoal. Então, até que é pouco. Ó, pessoal, ó. Já cortei minha cenoura aqui, ó. Olha. Cortei ela, ó. Tá combinando com o meu esmalto, pessoal. Veja, ó. Chique. Hoje eu tô com o esmalto alaranjado, tá? Ah. Cortei a cenoura em... Ela é completinha, sem os palitinhos. E agora eu já ponhei na panela pra... Venha cozinhar um pouquinho pra fazer uma salada, tá? Uma delícia também, pessoal. É... Deixa eu travar aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que é centrado nela aqui, ó. Aqui, ó. Só. Fica essa juntinha ali, ó. Entre o... Uma flechinha e o cadeadinho ali, ó. É sinal que ela tá travada, tá? Então, ponho 15 minutos. Ponho 15 minutos. Que daí vai rapidinho, né? Ó, 15 minutos. Você não cozinha demais, tá? Ah, nossa. Omelete que a Cris nem comimos ainda, né, Cris? Não, eu tô me dando pouco. Pou gosto é pouco mais. A Cris tá fazendo... O que você tá fazendo? Cris... Descascando o abacaxi. O abacaxi vai dar um pouco natural pra nós. Uhum. Tomarmos... Maladinho, um pouco... Descascar o abacaxi é complicado. É. Aqui é só a Cris que descascar. Só eu que descascar o abacaxi. É, verdade. E esses abacaxi aqui, não? Outros... Outros não, graças a Deus, não tem, né, Cris? Não. Só esse daqui, ó. Uhum. Esse é gostoso o suco, né, Cris? Uma delícia. Muito bom. Tem gente que faz chá, gente, pra casca do abacaxi, assim. Ele é bom pra garganta, né? É. Muito bom fazer um chá com mel. É. Ó, pessoal, eu queria mostrar pra vocês, enquanto a Cris descascando ali, tô fazendo uns capaxinhos, aqui, ó. Eu fiz umas porções de capaxinhos. Tem esse aqui? Tem dois só. Tem dois aqui fora, no varal. Ó, pessoal. Vai ficar meio ruim pra desligar essa luz. Ó, aqui, pessoal. Ó. Deixa eu mostrar os contrários, pra vocês verem. Ai, tá ruim? Desculpa, tá ruim. Vou mostrar, ó. Esse capaxinho aqui, ó. Esse e esse aqui. Eu faço. Gente, aqui tá um ventinho, ó. Como é que tá, ó. Morrendo. Cheio de roupa do varal, que ia na... O vento é cobertor, pessoal. Agora vamos por dentro da gente. Agora... E a gente... E a gente tá lavando seguida, né, pessoal. Ó, o Felipe lá, que tá cortando... Tá bom, gente. Ô, ô, ô. Desculpa, lá, pessoal. Deu um... Estava escuro, meu. Eu tinha abaixado a luz do celular e não percheu isso. Ó, o Felipe lá. Ó, tá cortando meio pro avô dele, ó. Pro avô dele. Olha esse menino trabalhador, né, pessoal? Então... Ó, pessoal. Tava escuro a câmera. Desculpa, é que de noite eu deixo o meu celular com a luz bem baixinha pra não incomodar o Valmir. E não percebi, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Essas aqui são uns... Como que se diz, as... Capachinho pra apanhar na porta, pra apanhar aqui, ó, na... Ai, aqui, ó. Pelo bem velhinho, já. Eu tava com o celular pra... Com a câmera... Com a luz baixa. Aham. Pra eu deixar pra de noite, que eu sempre deixo, né, ó. Mas eu acho que não... Não dá diferença no vídeo. Deu diferença, sim, que eu não conseguia mostrar. Depois eu não tô aqui. Ó, pessoal, aqui, ó. Gente, aqui a luz é a luz azul. Olha pra vocês verem aqui lá no corredor. Ó. Aqui, ó. A porta da banheira, tapetinho que dê pra aproveitar os fios, né, pessoal. Eu tinha um monte de fio ali, então, daí eu fui... Fui usando pra aproveitar. Deixa eu apagar a luz lá, que senão não vai gastar energia. E a gente vai economizar energia, né, pessoal. Mas aqui... Ó, pessoal, aí tô fazendo o outro aqui, ó. Aqui no que tá meu... Meu cesto de crochê. Esse aqui tá quase pronto já, também. Vamos ver. Agora esse capachinho, pessoal, pra... Apanhar na porta, né. Que a gente usa bastante, né, Crespa? Nossa, senhora, eu uso muito. Eu quero fazer um jogo, outro jogo desse aqui, ó. Só desse tapete que tá no sofá. Que ele é branco, né, daí suja bastante. Então eu quero fazer um, assim, um... Eu gosto de um sapatinho. Combinando com essas cor aqui. É direto, qualquer coisa. É, pra... É muito bom, né. Gente, até no pé da minha cama, lá. Tem um mini... Capachinho lá, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, esse aqui é pequenininho, pessoal. Eu gostei do... Coitadinho, agora. Não, problema. Vou... Vai ficar... Aqui, ó. Aqui tem outra cesta com fio, pessoal. Esse barrilzinho aqui, sabe? Esse barrilzinho aqui. Achei de fio. Só que daí já não é resto de fio, pessoal. É outros números de fio. Olha. Aqui tá minha cesta de... De manicure. De cura. Minha cesta e minhas coisas aqui. Tudo. Já serve pra mim guardar minhas coisas. Abacaxi. Mostra pra pessoal como aqui tá doce o abacaxizinho. Ó, pessoal. Aqui é abacaxi. Vamos comer, provar. Tô me vendo? Tô me vendo. Delícia, pessoal. Nossa, batinha. Doce. Vai ser o suco, pessoal. Não precisa nem banhar açúcar, tá? Uhum. O professor também tá comendo? Acomenhar. Provar, né, gente? Pra ver se tá bom. Doce ou se tá bom? Delícia, pessoal. Eu tô tomando, pessoal. Tô tomando um cafézinho com leite. A gente já tira a coroa do rei abacaxi. Pra depois plantar lá na horta. Vamos ver se nós conseguimos colher abacaxis. Vamos ver. Vamos ver. Tá muito cansado. É difícil, né, Cris? É difícil. Os pés também é feio, tá ligado. Preguiço, né? Desenvolver. Por falta de adubo, não é, né? Não. Não saber. Vamos ver, né, pessoal? Diga, só mentira. Ó, pessoal. Aqui, ó. Já tá cozidinha a cenoura aqui, ó. Ó, já tá cozidinha. Vamos ver comer. Tá? E molinho. Olha isso. Ó, pessoal. Arrozinho aqui, ó. Fideirinho, ó. Fazendo um grudinho pra mim comer. Ó, a carne aqui, ó. Tá bem feitinha. Fazendo um... Tipo, um caramelinho, assim, um molho. Um caramelado pra... Pensa de cima do macarrão. Aqui tem um restinho de arroz, feijão. Deu um esmagadinho no feijão. Fica mais grosso, caldo. E... O macarrão tá aqui, ó. O macarrão já escorri. E aí, agora eu vou... Vou fazer um temperinho. Tá fazendo um suco de... Tá fazendo um suco de abacaxi aqui. Agora eu vou bater. Então, é isso aí, nosso amor. Vamos só. Até aqui a pouco. Então, ó, pessoal. O macarrãozinho aqui, feito de casa, ó. De casa, não. O macarrãozinho, ó. O que a Cris fez, ó. Temperadinho com... Com alho de São João Maria e cebolinha, né? Isso. E um caldinho. Jeitinho com o Alipio. Ó, suco de abacaxi. O Felipe já tá mandando ali na... Não, tá só faquinha. Você toma faquinha? A comida ali, já tá almoçando, ó. A pessoa tá com uma fofa de leão hoje. Hum, ele não tomou café de manhã? Tomei um pouco. Ele comeu um pouquinho virado. Então, prove lá, vê se ficou bom. Como é que é, amor? Então, tá gostoso? Posso, mãe. Prove a carne um pedacinho lá, você que tem. Gente, eu já tô aguando aqui, tô. Quer dizer, eu tô salivando. Que eu tô só de vontade. Desculpa, pessoal. Diz, eu aguando. Salivando, dê. Eu tô com fome. Não almocei, não tomei café, não... Tomei um cafezinho puro, né? Que eles tem café com leite, né? Fizemos um mexido de ô, mas nem comendo, tá? E aqui eu já tô... Carminha aqui, pessoal, ó. Pois, fechou. E o meu véi, que tá ali pensando, mamãe, vim... Não quer almoçar, lhe dá? Quer almoçar. Então, manda ver, meu véi. Vai almoçar, não vou. Então, Cris... Também vou. Vai comer já? Então, vamos se despedir do pessoal, né, Cris? Vamos. Vamos se despedir, pessoal. Aí. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Comenta lá. Deixa o like. Deixa o like. Comenta que vocês gostam de comer nos domingos aí. Hoje não tem churrasco, pessoal. Vai chegando em mil e... Seiscentos, pessoal. Inscritos. Vamos lá, rumo aos dois mil. Obrigado, pessoal. Vamos lá, pessoal. Rumo aos dois mil. É isso aí. Então, Cris, tchau. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Um abençoado domingo pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Felipinho. Não, Felipinho. Tá muito apurado, pessoal. Não pode falar, tá? Vamos lá. Tchau, bom povo. Tudo mundo bom pra vocês. Então, tá. Sirley. A Sirley agora vai se despedir. Deixa meus óculos. Deixa eu guardar o trato ali. Isso. Agora sim. Pode. Tchau, pessoal. Se inscreva. Deixa o like de vocês. Comenta lá, pessoal. Deixa os comentários que é muito importante pra nós. E até o próximo vídeo. Feliz final de semana pra vocês, tá? Com Deus.